Hoje em dia não é tão perceptível, mas quando eu era criança era nítido e, né, eu não gostava, obviamente. Hoje em dia já, pra mim, já é normal. Mais um fato, já sofri por amor. Sim. Ai, já fui aquela adolescente que sofria por amor, gente. Sofri, sofri de verdade, sabe? 20º fato, sou a doida dos testes de gravidez. Isso muita gente não sabe. Oi, gente. Cheguei para mais um vídeo. E hoje é um vídeo que vocês já me pediram várias vezes. E eu tava enrolando pra fazer, mas chega de enrolação. Estou aqui para contar pra vocês 50 fatos sobre mim. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes. Prazer, esse aqui é o meu canal, o canal da K, onde rola vídeo de segunda a sexta. Tem muito conteúdo, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá? Só clicar em inscreva-se. Ativa o sininho da notificação também, pra ficar ligadinho em tudo que acontece. Deixa o like no vídeo que me ajuda muito e eu agradeço. Bom, vamos lá então, porque tem muito fato pra falar, né? Então não dá pra ficar enrolando. Primeiro fato, fico estressada quando estou com fome. Sim. Às vezes eu dou uns surtos, aí depois que eu como eu percebo que era só fome, que não precisava tanto. Segundo fato, amo queijo. Gente, eu sou a louca do queijo. Eu amo pizza de queijo, eu amo qualquer coisa que tenha queijo. Se tiver queijo na geladeira, eu vou toda hora ali beliscar. Terceiro, esse aqui eu não sei se todo mundo já sabe, se as pessoas já perceberam, mas eu tenho estrabismo. Hoje em dia não é tão perceptível, mas quando eu era criança era nítido e, né, eu não gostava, obviamente. Hoje em dia já, pra mim já é normal. E era tipo muito, meu olho era muito pra dentro. Ao passar dos anos que ele foi ficando um pouquinho mais no lugar, mas ainda não é 100%. Quarto fato sobre mim, odeio mentira. Gente, eu não gosto. Quer perder ponto comigo, perder até às vezes amizade, é eu pegar a pessoa mentindo. Eu não gosto de mentira, eu não suporto mentira. Quinto fato, eu tenho muito medo de morrer e de perder as pessoas que eu amo. Então, assim, se alguém me liga de madrugada, eu fico desesperada, achando que alguém morreu, já fico querendo chorar. E o tempo todo isso na minha cabeça, eu preciso até, né, aprender a lidar com isso. Porque todo dia eu fico pensando e achando que vai acontecer alguma coisa. Sexto fato, sou preguiçosa. Eu não deixo isso me afetar, né, até porque não tem como. Eu sempre tenho muita coisa pra fazer, eu não deixo me afetar, mas eu sou, sim, muito preguiçosa. Se deixar, eu fico enrolando o dia inteiro. Mas, né, a gente não pode deixar a preguiça nos dominar. Sétimo, sou mandona. Sim, eu sou mandona com a minha família, com o William, principalmente, sou muito mandona. Oitavo fato, sou fresca para comida. Sim, eu sou muito fresca. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se eu olho pra comida, eu não fumo nem tocar a cara dela. Eu fico, tipo, hum, não quero experimentar, não. Bom, próximo fato. Não enxergo praticamente nada com o meu olho esquerdo. Tanto é que os médicos, os oftalmologistas, nem colocam muito grau nele, porque não adianta mais. Só daria pra corrigir quando eu era pequena. Era por isso que eu usava tampão, só que a minha mãe colocava, eu arrancava. E, né, não adiantava muita coisa, porque ela botava, eu tirava. Então, eu não enxergo com esse olho aqui, eu não enxergo praticamente nada. Enxergo se fechar assim, se fechar isso aqui, eu enxergo tudo embaçado com esse. Tipo, enxergo as cores, assim, sei, quando tem alguém perto de mim, alguém longe, não é tudo escuro, mas é totalmente embaçado. Próximo fato. Amo de paixão tirar foto. Gente, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de tirar foto. Às vezes eu me arrumo, nossa, eu faço um book aqui em casa, tipo, eu vivo fazendo isso, porque eu amo, eu gosto muito. Esse fato que eu vou falar agora, acho que só quem me conhece desde pequenininha sabe que eu amo dançar, gente. Desde pequena também, sempre gostei muito de dançar. Acho que eu tô meio enferrujada, mas eu gosto muito de dançar. Às vezes eu tô aqui em casa, limpando a casa, começo a tocar uma música, começo a dançar sozinha. Próximo fato. Sou chorona, gente. Eu sou muito chorona. Acho que vocês já perceberam aqui no canal o quanto que eu choro, que eu sou chorona. Eu choro por qualquer coisa, se a pessoa fala, eu não tô mais brava comigo, eu já tô querendo chorar. Eu sou muito, muito, muito chorona mesmo. Se eu tô emocionada, eu choro. Se eu tô feliz, eu choro. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô com raiva, eu choro. Tudo eu choro. Próximo fato. Não demonstro fraqueza pra muita gente. Geralmente, só pra quem eu tenho intimidade que eu consigo demonstrar as minhas fraquezas. Não é pra todo mundo. Próximo. Acho que esse vocês já sabem. Sou muito, muito, muito sonhadora. Eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos, tenho muitos planos e eu sempre acredito nos meus sonhos. Então, super sonhadora. Próximo. Amo viajar. Gente, eu não fiz muitas viagens nessa vida, né? Eu fui pro Rio, eu fui pra Santa Catarina, pra Penha, cidade de Penha, que é a cidade de Beto Carreiro. Depois, pra Monte Verde e Campo de Jordão. Acho que só foram essas viagens, sabe? Eu fui pra Santa Catarina também, passar férias. E outras cidades mais próximas, né? Não fiz muitas viagens pra fora do estado. Só três. É. Mas eu amo viajar e pretendo ir desbravar esse mundo inteiro. E o próximo fato tá relacionado a esse fato de viagem. O meu sonho, há muitos anos, é ir pra Maragogi. Desde a minha primeira viagem, em 2016, o meu sonho já era ir pra Maragogi, só que é um destino caro, né? Então, ainda não consegui realizar esse sonho, mas em breve, se Deus quiser. Próximo fato, relacionado à comida. Eu amo doce. Gente, eu amostro, já fico tipo, ai, queria um docinho, que delícia, eu amo doce. Não consigo escolher entre doce e salgado, mas quando tem um docinho, eu fico muito feliz. Próximo, o número do meu pé é número 36. Tem um pezinho tamanho 36. Pezinho. É, acho que é um pé médio, né? Próximo fato, não gosto de filmes de terror. Principalmente quando é aqueles terror meio suspense, sabe? Se é aqueles terror que acontecem umas coisas, tipo, aparece sangue, essas coisas, eu não me importo muito. Agora, se é aquele suspense que, tipo, você tá com sentada ali do lado, você leva um susto, não gosto. Vigésimo fato, sou a doida dos testes de gravidez. Isso muita gente não sabe. Não que eu esteja querendo engravidar ou que já teve um motivo, tipo, muito certeiro pra me desconfiar. É porque eu sou louca mesmo, eu sou neurótica. Sou neurótica, gente. Isso eu acho que só o William deve saber. Mas eu sou louca. Qualquer coisinha eu já fico botando na minha cabeça. Se eu olho no espelho e vejo, eu não engordei. Eu não vou pensar que é as pizzas que eu como, entendeu? Vou pensar o quê? Que eu tô grávida. Louca. Não gosto de brigas mal resolvidas. Eu não gosto de brigar com alguém e ficar sem resolver. Geralmente eu brigo e eu gosto de resolver. Só não vai resolver se a pessoa não quiser, porque se depender de mim, eu sempre vou resolver. Sou medrosa, sim, gente. Eu sou muito medrosa. Isso desde pequena. E o medo que eu falo é, tipo, assim, à noite, tô dormindo, acordo, tá escuro. Eu fico, tipo, meu Deus, preciso voltar a dormir. Uns medos, tipo, bobos, sabe? Medo de criança. Próximo fato, tenho pavor de rato. Isso eu acho que vocês já viram em algum vídeo aqui que eu falei sobre isso. Que eu tenho pavor de rato. Próximo fato, tenho uma mania estranha, que é a mania do xixi. Antes de dormir, eu sempre preciso fazer xixi. Só que é o seguinte, eu vou até o banheiro, faço meu xixi e tenho que vir direto pra cama, deitar, ficar ali deitadinha, me cobrir, sei lá o que for. Porque se eu sair do banheiro, aí antes eu passar na cozinha pra fazer alguma coisa, passar no celular pra fazer outra coisa, não sei. Ou tiver que fazer outras coisas no caminho, eu fico pensando... Fico pensando, não, né? Porque eu fico doida. Eu fico querendo ir no banheiro de novo. Às vezes eu não tô com vontade. Na maioria, às vezes eu não tô com vontade, né, gente? Acabei de fazer xixi. Às vezes eu sento lá e não sai nenhuma gota. E eu fico sentada até sair uma gota. E é loucura da minha cabeça, gente. Porque não faz sentido. Você acabou de fazer xixi. Se você faz alguma coisa no caminho, você fica com vontade de fazer xixi de novo. Não faz sentido. Mas eu tenho essa doideira aí. E eu tenho que vir direto... Às vezes o William fala comigo, eu tenho que deitar, senão vou ter que fazer xixi de novo. E eu deito e já não posso mais levantar. Porque se eu levantar pra fazer outra coisa, eu tenho que voltar no banheiro. E a última coisa que eu tenho que ter feito antes de dormir é xixi. Próximo fato. Já sofri bullying. E vocês já devem imaginar. Porque, na verdade, era sempre por dois motivos. Pelo meu estrabismo e por ser muito magra. Quando eu era mais nova, eu era muito magra. E eu sofria bullying com isso e com os meus olhos. Próximo fato. O melhor lugar do mundo pra mim é a minha casa. Eu amo ficar em casa, gente. Nossa, eu fico aqui. Eu fico o tempo todo agradecendo a Deus por isso. Porque eu gosto muito de ficar aqui em casa, né? No meu lar. No meu aconchego. No meu lar, minha paz. Próximo fato. Não tenho costume de beber. Eu não bebo. Acho que, no máximo, algo que seja leve. É tipo uma Sminor Fiaice. Que eu considero que seja leve. Aí eu até consigo, assim, no máximo, uma garrafinha. No máximo, máximo, ainda raramente. Agora, a batida, se estiver um pouquinho mais forte, eu não consigo. Algumas vezes, o William fez aqui em casa. Mas eu não consegui. Tava meio forte. Na verdade, não tava forte. Que eu não sou acostumada mesmo. Então... E cerveja, gente. Odeio. Inclusive, o próximo fato é que eu odeio cheiro de cerveja. Mas é porque me traz muitas recordações ruins. Então, eu não gosto. Próximo fato. Já quis ter outras profissões. Sim. Eu já quis ter outras coisas. Além de contadora. Sou dramática. Sou muito dramática, gente. Muito dramática mesmo. Sou ciumenta. Demais. Eu tento trabalhar isso, né? Já venho trabalhando isso ao longo dos anos. Mas eu sou extremamente ciumenta. Próximo fato. Sou paciente. Sou rainha da paciência, gente. Quem me conhece sabe que eu sou muito paciente. Sou apegada à família. Muito, 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 muito. Não me vejo longe, assim. Sem poder ver... Não vejo todo dia, né? Não vou lá todo dia. Mas eu sou muito apegada. Tipo, se tiver que passar muito tempo longe, eu já fico tipo... Durmo assistindo filme e televisão. Eu durmo assistindo as coisas na televisão. Tipo, filme, novela. Durmo. Sempre durmo. Fico tímida quando alguém fala que me assiste aqui no YouTube, gente. Quando alguém fala... Ai, te assisto no YouTube, seu canal, não sei o que. Eu fico... Ah, obrigada. Morrendo de vergonha. Sempre me coloco no lugar do outro. Isso eu faço muito. Eu sempre tento me imaginar no lugar da outra pessoa. Do que a outra pessoa tá passando. Né? Sempre me colocar no lugar do próximo. Próximo fato. Já chorei escondido muitas vezes. Muitas. Em vários lugares. Escondido de todo mundo. Próximo fato. Sou uma pessoa decidida. Gente, eu sou sempre muito decidida no que eu quero. Pra eu mudar a minha decisão, é muito difícil. Tem dois que eu coloquei aqui. Que eu vou falar mais pra quem não sabe, tá? Então, os próximos dois fatos é pra quem não me conhece muito, tá? Não sabe desses fatos. Mas, sou filha de pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram. Era uma criança. E o próximo fato é que eu tenho quatro irmãos. Minha mãe tem cinco filhos. Próximo fato. Eu amo o Mickey e a Minnie. Eu sou apaixonada. Eu tenho várias coisas. Acho que vocês já perceberam, né? Quem me conhece aqui pelo canal, acho que já conseguiu perceber. Próximo. Já dormi no cinema. Sim, gente. Né? Dormo vendo as coisas. Então, com certeza já dormi no cinema. E não foi uma vez só, tá? Mais um fato. Já sofri por amor. Sim. Ai, já fui aquela adolescente que sofria por amor. Gente. Sofri. Sofri de verdade, sabe? E o próximo ainda falando de amor e relacionamento. Eu casei com meu primeiro namorado. Pra quem não sabe também. O William é meu primeiro e único namorado. Então, casei com meu primeiro namorado. Próximo. Não sei dirigir. Ainda, tá? Já inventei várias coisas pra vender. Nossa, eu já vendi bolinho. Eu já vendi lingerie. Eu já vendi várias coisas, gente. E ainda relacionado com isso, o próximo fato é que eu já trabalhei com fotos. Pra quem não sabe. Por isso que eu tenho a minha câmera, né? Que atualmente está quebrada, detonada. Nem funciona mais. Mas eu já trabalhei com fotos. Principalmente fotos de criança. Eu fazia muita foto de criança. Temos aqui mais três fatos só. Tá acabando. Próximo fato é que eu amo a primavera. Inclusive, já fui raia da primavera na escola. Ai, eu fiquei tão feliz na época. Mas não é por isso que eu amo a primavera, não, tá? Porque é uma estação gostosa mesmo. E antecede o verão. Eu gosto muito de verão. Acho que no verão as pessoas ficam mais animadas. Então, por isso que eu gosto da primavera. Próximo fato é que não passo as minhas roupas. Não, não passo. Eu saio do jeito que eu tô. Tipo, é muito, muito, muito raro mesmo de eu passar. Só se tiver em estado crítico. Mas geralmente eu boto a roupa e o vento passa. E o último passo? Passo? Eu tô falando passo. Se eu tiver. Gente, eu tô falando passo. Próximo passo? Será que vai ser? Próximo fato. Eu já tive cabelo vermelho e loiro também. Na verdade, loiro era uma... Não é carliforni... É carliforniana que fala? É, acho que é carliforniana. Que não é todo o cabelo que é loiro, né? Tipo, a raiz é preto e o resto do cabelo é loiro. Já fui assim, né? Meio loira. E também já tive o cabelo vermelho. O vermelho eu fiz em casa. Então, não era aquela coisa muito bonita, né? Mas já tive esses dois tons de cabelo. Mas hoje em dia estou com o meu tom de cabelo natural. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.